Mulher do cabelo comprido, confesso, mexe comigo E me deixa descontrolado Eu sou acostumado a derrubar boi no chão Eu não resisto a mulher do cabelo O meu jeito é da roça, a minha voz é grossa Mas sem fazer amor, te dá muito carinho Te pego com geninho, sempre apaixonada Toda legal da gente faz a raqueada Joga meu raqueiro Eu prego no cabelo dela, bota, bota e dão pro chão É que é da seta do colchão Eu prego no cabelo dela, bota, bota e dão pro chão É que é da seta do colchão No quarto é a pista, a cama vira faixa A gente corre belado, brincando de raquejada No quarto é a pista, a cama vira faixa A gente corre belado, brincando de raquejada Mulher do cabelo comprido, confesso, mexe comigo E me deixa descontrolado Eu sou acostumado a derrubar boi no chão Eu não resisto a mulher do cabelo O meu jeito é da roça, a minha voz é grossa Mas sem fazer amor, te dá muito carinho Te pego com geninho, sempre apaixonada Toda legal da gente faz a raquejada Joga meu raqueiro Eu prego no cabelo dela, bota, bota e dão pro chão É que é da seta do colchão É que é da seta do colchão Pego no cabelo dela, bota, bota e dão pro chão É que é da seta do colchão No quarto é a pista, a cama vira faixa A gente corre belado, brincando de raquejada O quarto é a pista, a cama vira faixa A gente corre belado, brincando de raquejada É banho, céu, rodada E meu cavalo é soltouro, o cavalo é campeão É banho, céu, 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 céu Legenda por Sônia Ruberti